Para as morenas, criamos um castanho luminoso em tom de sépia, que é uma aposta bem grande. Foi usado descolorante, água oxigenada de 20 volumes e foi tonalizado com 7.3 e OX de 10 volumes. Nesse castanho luminoso, usamos o banho de creme 3 minutos mágicos de abacate e jojoba, que nutrem, hidratam e dão uma ação condicionante para cabelos quimicamente danificados. Fica a dica. Fica a dica.